Também nós temos uma exibição de nossos artistas, especial de São Nicolás, de arte, para nos compreender com a vida nossa, somente de comer, beber e dormir. E nós temos um show de autos clássicos e motocicletas também, durante o inteiro dia, para deletar o nosso público, e nós estamos juntos para utilizar a chance para dialogar e interagir com o outro. À tarde, às 14h30, nós começamos com a parada do dia de São Nicolás. Nós estamos aqui, passando a cidade, 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 chegando a cidade. E aí, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui com o que nós chamamos de VAP, então, VAP, no lugar de VIP, e VAP está Very Appreciated Persons. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui com o que nós estamos aqui. local, já que não, tanto esse Porta Chiquito ainda não tão conhecido como esse conhecido, tem outra apresentação de baile, drama, poesia e prosa, e tem na nossa espera speech refletivo e inspirativo tocante San Nicolás também. E uma coisa importante está, que agora não será Jesus or, nossa espera para o futuro ainda, vem, ajudando-nos para fazer um lugar limpo e atrope para já alunas mais ainda e muito não por começar com o ambiente de costumbre. Me quer enfatizar um viajamento, que se chama dia de San Nicolás, San Nicolás D. Está principalmente com o foco de São Nicolás, mas está para manter Aruba. San Nicolás está parte, e nós queremos dizer uma parte importante integral de Aruba, na tanto ocasião e aspecto de San Nicolás, a dona é exemplo, está promessa na Aruba e não se espera, como está rebibá e sei. A mim, personalmente, tem que ficar com isso, mas tem que ficar com algo especial. E sei, não temos nenhuma falta de desapreço para o outro bairro, não, mas nós vamos reconhecer que, provavelmente, Dorco e Aruba moderno e o desenvolvimento da economia da Aruba moderno, começamos aqui, que ainda, todos nós, conscientemente de nós, está sentindo bem no coração. e nós queremos reenforçar isso e mostrar o apreço para isso. Me está enfatizando e repetindo que o turismo, na Aruba, está bom venir. E nós invitarmos um turismo para o meio desse aqui. E na seguinte ocasião, nós vamos repetir isso. Me atrope, compreendo um bom clã, o turismo está bom venir. E aí